A CIDADE NO BRASIL Às vezes acordava de manhã, já pensando, vamos ganhar o jogo, vamos lutar aqui antes, naquele estádio que é a primeira vez que eu tinha jogado, estádio naquele tamanho, fazendo a preliminada. Foi lindo. Não dá para esquecer, né? Não dá. Foi emocionante quando o Bruno fez o gol. Ali a gente foi na loucura total. Ter assinado para o Manchester, quando ele se assinou, foi a coisa mais feliz da minha vida, estava realizando um sonho. Meu pai, meu, nossa. Para a gente foi realizado, né? A gente jogava videogame com todo mundo lá, com eles, né? Hoje a gente estava jogando do lado deles. É verdade, a gente ficava lá jogando. Os caras são demais, não sei o quê. A aspiração que dá para jogar é não acreditar, né? Foi só ver a torcida. 75 mil pessoas. No estádio. Lembro quando a gente jogava lá na ruazinha, que tinha um quebra-mola assim no meio do campo. No meio do campo era um quebra-mola, a gente estava lá, ó. Lembro, jogando uma esperança. A gente no pé saía toda vez, a gente saía com o pé sangrando. Sangrando, eu também, né? E agora jogar aqui no Mães, que diferença. A gente começou a jogar com quatro anos, a gente já começou a jogar já. Tinha que olhar a gente e falar, o James, o James está lá no Mães, tudo porra. Então jogando lá. Tão jogando lá. Tonto o tio. Vem. Um tam pra eles. H겁ão.